Fala no Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, tamo aqui na Hard, viemos fazer uma revisão completa na Ferrari Isso aqui é uma F430, motorzão V8 de 490 cavalos, cara, esse carro aqui não é um carro tipo assim, exatamente fácil de fazer manutenção Tem vários detalhezinhos, tem várias coisas que assim, o cara tem que entender do que tá fazendo pra realmente fazer uma manutenção Pra realmente não fazer nenhuma besteira no carro, porque cara, tem muito segredinho no carro Que tipo assim, só o cara que já mexeu, que conhece o carro, vai entender do assunto Então, não tinha um lugar melhor pra trazer aqui, porque o Juninho ali, quantas embreagens dessa Ferrari, dessa que você já trocou? Algumas Algumas Esse cara aqui é um monstro da manutenção, é um monstro da performance, o cara entende muito, de muita coisa Então, ele tá cuidando bem desse carro aqui hoje, tá fazendo manutenção nele Eu peguei meio bom de andando aqui, vou mostrar tudo que a gente vai fazer hoje Vou mostrar todas as peças, vou mostrar o que a gente vai trocar no carro, como que troca, como que faz uma troca de óleo de Ferrari Afinal, esse carro não é um carro exatamente fácil de você trocar o óleo Não é simplesmente arrancar o bujão ali embaixo, deixar o óleo escorrer e recolocar por cima Esse carro aqui tem carter seco Eu vou explicar melhor pra vocês o que é isso, vou mostrar quais as peças que a gente vai usar Como que a gente fez a manutenção Vou mostrar até o problema do freio que tava dando no carro e tal Então, vou mostrar todos os detalhes do carro pra vocês Se inscrevam no canal, galera, todo dia tem vídeo novo Tem vários vídeos por dia aí, são três vídeos por dia Sempre com conteúdo diferente Deixa o like pra dar aquela força E vamos dar uma olhada nessa Ferrari por baixo Vamos ver como que é uma manutenção de Ferrari É engraçado, né? Você pensa, pô, vamos fazer manutenção numa Ferrari Vamos trocar o óleo do bagulho Ah, Lu, é só arrancar uma porca de baixo e já era Mas, cara, é bem mais difícil do que vocês imaginam, cara Por incrível que pareça Ó, aqui fica o filtro de óleo Acabou de colocar um filtro de óleo original Ferrari Que a gente comprou lá na concessionária É assim, eu até encontrei no Mercado Livre esse filtro Mas é o mesmo preço da Ferrari Então não muda muita coisa E você não acha um filtro de outra marca pra colocar nele É só a original Ferrari, ó Manufacture for Ferrari É, a agulha é bem originalzinho O que será que fabrica isso aqui, hein? Provavelmente não é a Ferrari que fabrica, né? Deve ter algum fabricante que fabrica pra ela Tudo escrito em italiano aqui do lado Ela tem certinho quanto que é o torque que você tem que colocar nele e tal Pra não dar nenhum chabu Porque é uma Ferrari Imagina se ela cospe o óleo pra baixo Você roda sem óleo, meu amigo Você tá na pedra É legal que ele arrancou essa capa de roda aqui, ó Pra fazer a manutenção do freio Já já vou falar disso pra vocês Ali tá o V8 lá, ó V8 aqui, os coletores e tudo mais A gente fez uma manutenção no freio desse carro também Que tava precisando Esse daqui é o óleo do reservatório lá do cárter seco Passa no meio do câmbio e vem pra cá Caraca, é só uma mangueirinha aqui, então, praticamente É, um tubo, né? Só que aí vem pra cá, pra bomba E aqui é o do cárter Então você tem que tirar dos dois lugares Aqui é o do cárter do motor E aqui é o do reservatório do cárter seco É porque o cárter aqui, na verdade, não é bem um reservatório Só uma tampa, né? É, só uma tampa Mas aí acumula óleo, né? Entendi Tem que vir pra cá pra sugar Pra depois ir pro reservatório E você tirou dela Você esquentou o carro primeiro? Esquentou Tem que esquentar Temperatura de trabalho Aí você drena tudo Aí agora vai colocar o óleo Chegar na temperatura de trabalho E conferir o nível Entendi Um pouquinho chatinho E se colocar mais do que deve Vai sair bastante fumaça Esse carro É o que a gente chama de cárter seco Ah, o que é cárter seco, Luan? Tipo assim Em vez de ter o cárter embaixo do carro Que tem aquele reservatóriozinho de óleo normal É uma tampa E dessa tampa Saiam os drenos, né? Que é uma bomba externa de óleo Que bombeia óleo pro motor E aí tem um reservatório de óleo externo Então, tipo assim É bem diferente do carro normal Por que que é assim? Porque a lubrificação fica melhor Porque você tem uma Além de ter uma eficiência melhor e tudo mais Você tem menos risco De você fazer uma curva Tipo assim Imagina você fazer uma curva Forte pro lado Normalmente um cárter normal É gravitacional, né? Tipo, fica um pescador lá embaixo E ele pega o óleo que tá ali embaixo Imagina se tipo O óleo desloca pro lado O pescador vai sugar ar E você vai ter um problemão Porque tipo Você vai mandar seu motor pro espaço Tem vários carros Tem vários carros que tipo assim Que você não pode fazer track day Com o carro Tem umas 335, né? Umas BMW A N54 ou a N55? Tá, Bel? É das 54 A N54 você tem que andar com um litro de óleo a mais Pra andar no track day Ah, então Já tá a dica pros donos aí Senão puxa O pescador puxa ar E aí, meu amigo Você tem um problema Tá indo uma semana Que você manda seu motor pro pau E aí a Ferrari tem esse tema de cárter seco Justamente pra evitar isso aí Pra você ter uma lubrificação melhor Só que é bem mais difícil de você trocar óleo Vai muito mais óleo do que o normal no carro Então não é tão simples assim De você fazer a manutenção dele Até uma galera me pediu Pra eu fazer um Um faça você mesmo, né? Fazer uma troca de óleo em casa Desse carro aqui Mas não é Não é bem simples assim Eu não tenho Eu não tenho culhões pra isso Não tenho coragem de fazer isso aqui em casa não Porque, meu Imagina se dá pau Cê é louco Não vira A gente tá falando Ô, quanto custa pra fazer um rebuild Do motor desse aí? Um pouquinho É um pouquinho É um pouquinho de carro É louco, imagina Por quê? Onde você vai descartar 10 litros de óleo É verdade Tem essa também São 10 litros de óleo, galera Que a gente tem que colocar nesse motor aqui Então, não é uma coisa Não é um negócio tão simples assim Porque, além do que você E se você errar a quantidade Porque não deve ser 10 litros exatos também, né? Tem que ver ali quanto que vai Tá vendo? Porque sempre fica um pouquinho nas mangueiras Em alguns locais, né? Aham Então Então sempre você tem que ligar E vir conferindo devagarzinho Olha que louco Ali, ó É a varinha de óleo Aqui é o reservatório do óleo Bem legal Aqui onde fica Ali fica o excesso de óleo, né? É, aqui na realidade é o reservatório de óleo Do carter seco Do carter seco Ele fica todo acumulado aqui Aqui ele vai bem aqui embaixo E ele fica em cima do câmbio E a bomba? Onde fica? A bomba fica lá na ponta do motor Fica ligado no virabrequim Ligado no virabrequim Entendi Fica tudo Tudo lá É muito massa Além das coisas que eu falei Por que que é bom usar carter seco? Ah, na realidade é Pra motor de extrema performance, né? Motor que gira muito Então você tem que ter uma pressão de óleo bem constante Não pode ter captação A bomba é bem maior E outra também Você já tem uma bomba de óleo Que também já funciona pro vácuo Então você acaba tirando o blow-by do motor Então ajuda também no desempenho do motor, né? Entendi Fica bem melhor Por vários pontos É muito louco Olha, você vê um V8 desse assim, ó Olha que da hora Por aqui, ó A gente consegue ver Ali, ó O motor ali É legal Legal que ele desmontou a capa de roda aqui Pra fazer uma manutenção no freio E aí você consegue ver Toda O motor ali, ó Essa Ele fez a sangria do motor Trocou o fluido de freio Que já tava Que já tava na hora de trocar também E aí já fez a revisão Na parte de freio do carro Junto Porque assim, o óleo de freio dos carros Você tem que trocar uma vez por ano Então você imagina Não é Cara, nem todo mundo vai trocar uma vez por ano Um fluido de freio Porque o cara fala Ah, fluido de freio não precisa Mas pode dar problema se você não trocar Então é importante que você troque o fluido de freio todo ano E se você não trocar Você vai ter uma dor de cabeça Mais pra frente No caso de uma Ferrari Você pode ter uma grande dor de cabeça Mais pra frente Porque imagina se você dá pau em algum módulo Você dá pau em alguma Alguma parte física ali da frente De ABS Alguma coisa assim Você tá lascado, velho Nossa, você tá muito lascado Se der pau em alguma coisa daquilo ali E aí Então por isso que você tem que sempre manter Uma manutenção em dia Disso daí E o óleo desse carro É de 6 em 6 meses, você olha Ou é de um cada 6 meses 6 meses tem que trocar o óleo 6 meses tem que trocar o óleo A partir do momento que você tira da embalagem Quando ele funcionou Abriu a embalagem tem 6 meses Abriu a embalagem Você colocou no carro Tem que 6 meses Ou a quilometragem Pra você fazer a substituição É 8 mil quilômetros, né? É Mas 6 meses ou 8 mil km Você tem que trocar o óleo Então não é aquela coisa assim Ah, eu só vou trocar o óleo Ah, não rodei nada com o carro O óleo vence O óleo fica velho O óleo fica ruim Então não adianta você simplesmente Deixar o óleo lá e falar assim Ah, eu não rodei nada com o carro Eu não preciso trocar o óleo Você pode ter problema Ainda mais, você imagina Ô, pô Esse motor aqui tem a bomba de óleo externo Você imagina se dá pau Numa bomba de óleo externo dessa Você imagina se vira uma bronzina Num carro desse Meu, você tá muito lascado Então tem que manter tudo certinho Tudo em dia Bonitinho no carro Vocês lembram lá no vídeo Quando eu peguei o carro Esse carro que ele tava puxando, né? Tava com problema Que o carro tava puxando E aí era um pouco por causa do fluido de freio Que já tava o fluido de freio Era velho e tal E a gente teve que fazer toda uma manutenção Na parte do sistema de freio do carro Pra ele voltar a ficar 100% A pinça do lado de lá Não tava funcionando Simplesmente não funcionava Ela não atuava nada Então tava, tipo, precisava realmente fazer essa revisão nessa parte aí Aí, agora já tá É, só você mesmo pra descobrir o B.O. lá E resolver E era grande, viu? E era grande o B.O. Era grande, viu? Mas resolveu Ainda bem É louco Tá aí de novo nas pistas É, uma coisa pra você pensar Pô, um carro de 490 cavalos Não freiar Mano, o bagulho não freiava Não freiava Tipo, nada Era perigoso, assim Uma hora, tipo Teve uma hora que eu tava na marginal Que eu tive que tirar pro acostamento Porque senão eu ia bater Tipo, assim Se eu não passasse o cara pelo acostamento Tipo, eu tava Eu tava 110 por hora E tinha, tipo, um cara assim A 80 na minha frente, sabe? Eu tive que tirar pro acostamento Que eu não consegui freiar Pô, velho É uma Ferrari Olha o tamanho do freio do bagulho E simplesmente não freiava Então, era Tava realmente perigoso aí A situação do freio do carro E é um carro, assim Que usa muitas peças específicas pra ele Por exemplo Ah, você precisa de um filtro de ar Só tem Cara, é só um filtro de ar de Ferrari Não tem um filtro de ar de outra coisa Então, usar um filtro de óleo É só filtro de óleo de uma Ferrari E, pô, essa daqui No caso, essa conversível no Brasil É claro que ela compartilha o motor Com a F400 Com a F400 Com a F400 normal, né? Com a... Então, tipo, não é só Não é só dela Mas se dá conversível Só tem 46 unidades desse carro no Brasil Então é um carro bem exclusivo aí Então, se não E da outra, da normal Sei lá, deve ter dobro Não tem 200 carros Com esse motor aqui No Brasil Acho muito louco essas Essas tampinhas, assim Cara, tem uns detalhes muito da hora Ó, quer ver, ó De combustível também é legal Aqui você abre a tampinha de combustível Olha que legal Você viu a malzinha que a gente achou aqui Que estava escondida Isso é o quê? A alça do puxador de capô Isso eu não tinha visto Não, isso aí eu não sabia nem que existia Estava onde isso aí? Escondido aqui dentro da carroceria Ah, tiraram o forro ali Vai ser o preço da tensão aqui Ah, pro cara Querer Pro cara não ficar preso aí dentro Que louco É fluorescente isso aí Ah, é brilho no escuro ainda É, isso aqui é outra coisa que eu preciso trocar Ó, um amortizadorzinho ali, ó Tá vendo? Preciso dar um amortizador novo Que esse aqui já Já viu de as melhores Não tá mais funcionando Pra tomar uma capuzada na cabeça Numa das sensações mais agradáveis Aí desmontou aqui, ó Pra fazer a manutenção do freio e tal Pra dar uma olhada Isso aqui, ó É a caixa de direção do carro Olha o tanto de mangueira Que tem aqui, velho Nossa, dá pra se perder no tanto de mangueira, ó Aquilo ali é o cilindro mestre de freio, né? É massa, porque tipo A gente nunca viu um negócio assim desmontado Quando você vai ver uma Ferrari Com essas partes assim A mostra, né? São coisas que no dia a dia a gente não vê Isso aqui provavelmente deve ser as mangueiras de radiador De alguma coisa assim Isso aqui é o sistema de ABS do carro Aqui é o reservatório de óleo de freio Filtro de ar de cabine É muito massa ver um carro assim Eu piro Eu sempre pesquiso na internet e tal Eu sempre vejo esse tipo de vídeo Pra ver essas peculiaridades dos carros assim Um segredo pra freio Sangrar freio desses carros assim É uma coisa ou é basicamente igual ao carro normal? Isso aqui é basicamente igual ao carro normal Não tem muito segredo, né? Tem que saber fazer, né? Tem a sequência certa Tem os detalhes, né? Mas não... Basicamente não tem muito segredo, não Dá uma partidinha agora Vai ter que esquentar Ver a pressão de óleo Se ele errar em algum procedimento agora De colocar óleo e tudo mais no carro O carro vai fumar muito Por quê? Se ele der excesso de óleo Ele joga o excesso na admissão E aí a admissão Ela é uns corpos de borboleta E tipo, acumula óleo Meio que embaixo do corpo de borboleta Então, tipo, não queima tudo de uma vez Então vai ficar fumando o carro Um montão de tempo Então você imagina a merda Tipo, teria que desmontar todo o coletor de admissão ali Pra remover o óleo extra Que ficaria Caso erre Nessa parte de colocar o óleo no carro Então, de fácil aqui não tem nada, velho É bem complicado o bagulho Bem complicado o rolê Tava me explicando aqui, ó Isso aqui é o recipiente de óleo, tá vendo? Ele fica bem na parte de cima Na parte de cima E ninguém entra na admissão Aí acumula ali dentro do coletor de admissão E fica fumando Tem alguns casos E ninguém quer o Ferrari fumando Tem alguns casos o quê? Tem alguns casos Tem que desmontar o coletor Pra poder tirar a quantidade de óleo Tem algum fuma na lateral O que acontece se o carro ficar fuma assim? O cara fala, deixa fumando Ah, fica fumando E além de ficar feio Pode inchar a cabela, né? Aí o carro não queima Falha Falha Entendi Muita fumaça Já viu alguma fuma feio? Vários Nossa Que da hora, velho Tá no meio aqui Aí o nível de óleo Ficou bem no meio A gente não vai deixar fuma pra evitar justamente dele Tipo assim Se fosse, sei lá Um carro que vai, ah, só vai andar 10 por hora Não tem problema Só que se tiver qualquer curva, qualquer coisa Pode ser que o óleo se mexa ali dentro E fuma Então o ideal é sempre deixar no meio Precisa ficar fuma Essa que é a coisa Pô, é 10 litros de óleo Isso é muito óleo pra rodar ali dentro Muito Que força Bipo de infeção e tal Próxima manutenção que a gente quer fazer nesse carro É desmontar o coletor Tirar os bigos Tirar as velas Ver toda essa parte Dar uma revisão mais profunda ainda no carro Mas o mais importante era isso aqui Era a gente chegar nessa parte E deixar o carro redondinho Pra ele poder rodar sem problema nenhum Ó, o carro já tá em temperatura de trabalho Tudo certinho Ó que legal a pressão de óleo Ó Ó Que mesmo Nossa, que mesmo o giro baixando A pressão oscila muito pouco Não é igual de um carro de rua normal Geralmente nos carros de rua A pressão oscila muito mais do que isso daqui Isso aqui mantém uma pressão muito mais linear E aí esses são os grandes benefícios aí do cárter seco Olha o zero agora, bebê Pronto pra rodar Tá, esse fluid freio que a gente usou aqui no freio do carro Que é o de competição, né Que é o mais indicado para esse uso O uso desse carro aqui Zero Caiu até uma mijadinha de óleo ali Provavelmente quando ele tava tirando O que legal é esse carro por baixo, cara Você vê que é tudo chapeado Isso aqui é tudo pra aerodinâmica do carro Tudo pra downforce e tudo mais Tudo pra... A gente sola, né É Caiu o óleo dentro do protetor Porque na hora que solta ele escorre pra cá Agora vamos, tá vendo? Por dentro Entendi Agora a gente é indo É ridículo o tamanho desse disco Esse disco traseiro Olha esse aqui Alô, por que esse carro usa duas pinças de freio? Essa daqui é a pinça do freio de mão Tá vendo? É um freio de mão a cabo, ó E usa o freio de mão lá Você puxa no painel, né E essa aqui é a pinça de freio normal do carro Que é pro freio Por que não coloca essa aqui e aqui? Porque pode dar problema de travar e tal Usar uma pinça de alta performance Então o melhor mesmo O mais ideal é você colocar uma pinça à parte Pra usar o freio de mão Fica mais seguro Fica melhor pro carro E também você troca as pastilhas separadas Então você facilita a vida da manutenção também É muito legal, por exemplo, essa pinça aqui É super fácil você tirar as pastilhas Só tira essas duas travas aqui, ó E você consegue remover as pastilhas Nesse freio também, o que ele fez Foi remover todas as pastilhas pra ver se tava tudo funcionando Ele tirou todas as pastilhas das quatro pinças Limpou, elas tavam meio vitrificadas Porque elas tavam muito tempo paradas É um carro que, pô, tem 13 anos e tem apenas 18 mil quilômetros Então é um carro que a maior parte da vida dele Ele ficou parado Foi um carro que ficou parado Então tem esses problemas Tipo, a pastilha tava vitrificada Ah, o fluido de freio tava antigo Tem várias coisinhas que tem que dar manutenção no carro Que acaba não sendo feito por causa que o carro fica parado Vou ficar colocando as tampinhas aí, ó Os tampões aqui debaixo Cara, é rico pra caramba isso daqui Parece porcaria quando você olha de longe Parece que é um plásticozinho porcaria Mas é, olha, a grossura disso Você imagina o tanto de vento e tal Que isso aí não tem que aguentar, né O tanto de pressão que esse plástico não tem que aguentar do carro Então não é um negócio útil Não é um negócio qualquer, apesar de parecer Isso aqui, ó É um sensor de pressão de pneu Ele que faz a leitura da roda E eu achei legal que, geralmente, nos carros Não é tão preciso Esse carro aqui é muito, mas muito preciso Esse sensor de pressão de pneu Ele mostra, tipo, exatamente Você tá com 5 PSI, ele mostra 5 PSI Ele mostra, cara, é incrível a precisão dele no painel É legal, né Porque você consegue acompanhar Caso algum pneu, alguma baixa pressão Ou até, sei lá, você vai pra uma pista, alguma coisa Se você quer calibrar os pneus certinhos É bem bacana Deixa eu se mexer numa Ferrari, ó Tem que tirar toda essa forração Pra dar acesso à capa de roda Uma chavinha e paciência, um LED, ó Zero, meu patrão Pronto E aqui, ó Não dá pra ver assim, nem a palma Dá pra ver aqui, ó Dá pra ver Dá pra ver aqui, nem? Ó, vai lá, vai lá embaixo Ah, ali, agora dá pra ver Ó o parafusinho ali E aí ele sai aqui, ó Ele prende aqui, ó E que ele prende essa parte aqui Entendi Por isso que eu tenho que ter acesso lá Se eu não fizer isso, eu tenho que desmontar tudo isso aqui Pra poder ter acesso ali Aquela ali só sai sem tirar essa, né? Só sai sem tirar essa Tem que desmontar tudo isso aí Aí imagina, tirar isso daqui pra colocar um parafuso Em quanto tempo você arranca um motor desse fora? Vou sem mais um pra ajudar Meio dia de trampa, dá pra tirar Meio dia de trampa, baixa um motor desse Sai por baixo Sai Sai o agregado, sai tudo, né? Sai, sai tudo aqui pra trás Imagina Desmontar o motor numa Ferrari Será que fica bom biturbo, Juninho? Embrado que lute Zero, pulimos a roda aí, ó Rodinha pulidinha, tá zero Montar todas elas aí de novo Tudo revisadinho agora, pá E é bom que não vai dar diferença Porque esse aqui vai virar uma mesa O outro pneu Uma coisa bacana disso daqui É que isso aqui é rosca invertida Olha que legal, ó Aqui, ó Pra esse lado aperta, tá vendo? Pra esse lado aperta E pra esse daqui sai Olha que engraçada Ó Ó, apertando Muito engraçado, né? É porque você imagina Pô, é uma rosca só E o carro faz força É, pra cá Então Se ela girasse Se ela girasse pra cá Hum, peraí Deixa eu pensar Me buguei Sei lá Mas vocês entenderam É pra não sair Enfim Facilitando a vida É pra não sair E aí, vamos passar um lock tight aí? Tem uns tubos ali de lock tight A piadinha é porque tava com lock tight O cara trouxe uma pneumática, velho Sério Desse tamanho, assim, ó Pra gente conseguir tirar essas porcas Porque o último que apertou Apertou com lock tight E não saia nem na bala Você é louco É Coisas Coisas a não se fazer Numa roda de cubo rápido Não passa em lock tight Não é assim que faz Tem que apertar várias vezes Mas não Não é assim que faz Terminando de montar Já apertamos as rodas Já colocamos as travas Uma coisa bacana É que pelo menos cair Essa roda não cai Tá vendo que ela tem esse Esse pino aqui pra travar Já tá funcionando certinho Chegamos o nível do óleo Nível de todos os fundos do carro aí Pra não ter nenhum Nenhum tipo de problema Ô carrinho maravilhoso, hein Ô meu pai É muito lindo Agora Vou dar um banho nele Faltam algumas Tem mais algumas coisas Pra gente fazer segunda-feira No carro Não tá tudo finalizado ainda É É Carros assim São embaçados Tipo assim Pô, peguei o carro agora Então tinha bastante coisa Pra fazer no carro Então fazer tudo em poucos dias É embaçado Mas segunda-feira aí Creio que a gente termina De fazer tudo no carro E Velho Delícia, velho Delícia Ai, ai Tô até mais 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 leve agora Massa Com todas as portas abertas Assim, ó Da hora Cê tá sério Calibrar os pneus dela Passar no Posto ali Com uma lembrinha boa Não tem problema De cortar pneu Tava muito baixa a libragem Eu peguei o carro Tava com uma libragem muito baixa Podia andar com uma libragem tão baixa assim Olha 11 mil milhas no odômetro Zero carro Zero, zero, zero E aí galera Essa foi a primeira manutenção da Ferrari Segunda-feira tem mais coisa pra fazer nesse carro Tem algumas coisinhas pra acertar nele ainda É Pra deixar o carro 100% Deixar ele filezinho Pra gente viajar com o carro Não ter nenhum BO aí no meio do caminho Hoje a gente resolveu todas as coisas Que podiam dar ruim Tipo assim Que se não mexesse Podia dar muito ruim Então Olha o preio e tal Já acertamos tudo Agora é acertar os detalhezinhos finais Pra gente viajar tranquilo E outra É Eu vou fazer um outro vídeo Falando do custo de manutenção Vou pegar todas as peças Eu não reuni todos os preços das peças Tudo mais Vou reunir todos os preços das peças Mostrar tudo pra vocês Falar quanto que custa cada coisa Pra fazer manutenção da nossa Ferrari Vocês viram que foi tipo assim Uma manutenção básica Mas eu acho que vai passar dos 10 mil Então eu vou mostrar tudo pra vocês Vou listar tudo certinho Beleza? Se inscreva no canal Todo dia tem vídeo novo galera São 3 vezes por dia Deixa o like pra dar aquela força Se inscreva no canal desse doente aqui Vamos filmar as lasanhas dele Automágico Tudo junto Aí ó Esse aqui ó Ele legalizou fantasia Pra andar assim ó Cheio de massa Ele fala da minha lasanha italiana Mas o dele é O dele é uma lasanha japonesa Se inscreva no canal aí Vou no Peterhead A gente se vê no próximo vídeo